E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje estou na Kill Aquilo Kids com a... Ayla Fitch! É a... Rafa Taranti! Galera, pra quem não sabe, a Kill Aquilo Kids tá completando mais um ano de vida. Sabe quantos anos ela tem? Dois! Dois anos! Legal, né? E aqui tem... Multimarcas e tem numeração de 0 a 18. E fica com várias promoções só nesse mês, hein? É imperdível! Também temos um sorteio que vai ocorrer. Então fica ligadinho nas redes sociais pra você saber desse sorteio. Legal, né? Onde fica a Kill Aquilo Kids? Fica na Avenida Barão de Itapura 21, 29. E fica aberto até que horas? Fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 18. E de sábado, das 9 horas às 14 horas. Então vem com a gente! Sabe por quê? Porque é Kill Aquilo Kids, o melhor para nós!